Pra vocês pegarem o duto flamejante, que é a ferramenta que você vai encaixar no braço, ferramenta prostética que dá um ataque de fogo, a gente continua explorando as cercanias de a China e basicamente a dica que eu dou pra vocês é, vai ter um cara que segura uma bazuca aqui e ele realmente é bem chato, tá? Ele tem um alcance muito grande e ele consegue te acertar em várias áreas, então a primeira dica que eu dou é chegue até esse cara e mate-o no stealth, pega ele ali de surpresa, matou esse cara, pronto. Os outros caras você consegue lidar de forma tranquila, vai dando pé ali, é algo bem tranquilo de lidar. E aí você vai explorando essa região aqui, até encontrar vai ter um cara deitado no chão, né, meio quase que morto e logo ao lado vai ter uma casinha meio quebrada também com uma senhora, você vai conversar com essa senhora que tá lá dentro dessa casinha e ela vai te dar um guiso. Esse guiso você vai voltar lá no escultor, na casa do escultor você vai oferecer esse guiso para uma estátua que tem logo ao lado. Quando você oferecer esse guiso, você vai visitar um dos seus sonhos há três anos atrás. E aí nesse sonho você vai estar em outra região, ok? É nessa região que a gente vai explorar em busca do duto flamejante. Nessa região explore tudo que tem ali logo no início, né, você vai explorar passando ali pela ponte, explorar debaixo da ponte também no rio, tudo que tiver para explorar ali, explore e depois siga para a propriedade Hirata, que é aquela região, é meio que um vilarejo fechado por muros, ok? Chegando ali você vai encontrar um ídolo de escultor, esse primeiro ídolo de escultor, que já vai facilitar bastante o processo para a gente ir atrás do duto flamejante. Caso você seja pego pelos guardas ou acabe morrendo, você já vai ter esse checkpoint desse ídolo de escultor dentro da propriedade Hirata, ok? Então chegou ali, agora a gente vai rumo ao duto flamejante. O duto flamejante, ele basicamente vai estar na região nordeste ali da propriedade Hirata, né, a gente vai indo para a diagonal direita até encontrar ali uma fogueira. Vai ter alguns guardas sentados, vai ter cachorro ali, vai ter arqueiro. Você vai ter que matar todos os guardas para poder ficar tranquilo, né? Depois que você matar todos os guardas, você vai pegar o duto flamejante, que vai estar exatamente dentro da fogueira. E aí pegando o duto flamejante, você pode levar para o escultor, fazer a mesma coisa, encaixar ali no teu braço, e aí ele vai se transformar na ferramenta prostética, lâmina flamejante. Ela é muito boa para você ganhar efeito em algum inimigo, para você ganhar mais tempo ou hits adicionais. Por exemplo, no ogro, você usando o fogo, o ogro, ele fica ali se debatendo e você ganha tempo para bater nele, né? Alguns outros ninjas que você vai enfrentar também, eles são muito rápidos. E aí você joga o fogo com a ferramenta prostética e já ganha um tempinho para continuar atacando, para dar um ataque adicional. Então, sempre que possível, tente utilizar para ver se o inimigo é fraco ou não a esse ataque, ok? Às vezes você não imaginava e o inimigo é fraco e você ganha tempo ali para dar um ou dois hits a mais, que já é essencial, ou para quebrar a postura, ou mesmo para tirar o life do inimigo, ok? Então, é isso. Basicamente, esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuando a nossa série de guias aí. Já tem alguns vídeos preparados, fiquem ligados aí no canal. Se você gostou, não esquece que é o voador de dois pés no like. Se não é inscrito, fica um convite para se inscrever. E se já é inscrito, confere se o sininho está assinado para você receber a notificação de novos vídeos. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!